Olá, sejam bem-vindos à série Histórias do Clube Militar. Eu sou o Coronel Ivan Cosme, Diretor de Comunicação Social da Instituição. E no nosso episódio de hoje, nós pretendemos conversar a respeito do contexto em que nasceu a Casa da República, lá no final do século XIX. Então, passaremos agora a analisar de forma bem sucinta como foi isso. Para nós falarmos de história do Brasil, história da República, deixando de lado a presença dos militares, é impossível. A falar de história da República, principalmente, envolve totalmente a presença dos militares, porque ela foi desde aqueles tempos passados, desde o meado do século XIX, após a Guerra da Tripsiliança, vulgarmente chamada de Guerra do Paraguai, até os dias de hoje. E não sabemos ainda, à luz do que nós temos presenciado, até quando vai. Porque, cada vez mais, essa presença militar se faz presente, se faz notar. E nós podemos ver nitidamente que, ao longo da história do Brasil, várias foram situações em que os militares colocaram, agora, invariavelmente, em busca dos preceitos máximos e bons para a nação. Bem, vamos fazer uma rápida análise desse processo. Por que tardou a República, já que em toda a América Latina, por exemplo, na América do Sul, os países, a proporção que foram ficando independentes, se tornavam a República. E isso não se deu conosco. Se falou em República no Brasil, lá em 1790, 92, com a Inconfidência Mineira, que, na verdade, foi um movimento de elite. Por mais que a gente não queira, tem que reconhecer que foi um movimento de elite que queria fundar uma República com capital em São João del Rey. Mas, não conseguiu a ideia prosperar. Tivemos também a Conjuração Baiana, que se deu alguns anos depois. Esse, de forma diversa, era um movimento de origem bem popular e também não teve sustentação para ir adiante. Então, nós vamos ver que várias tentativas aconteceram. Em 1808, em função das guerras napoleônicas, nós sabemos que D. João VI e toda a sua corte vieram para o Brasil. Vejam bem que, nesse momento, o Brasil, ele teve um upgrade, vamos falar assim, uma subida de situação, de status, porque ele passou a ser a sede do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, isso aí vai ter uma importância muito grande na manutenção da monarquia por mais tempo em nossas terras. Então, a vinda da família real, ela teve uma influência muito grande e com ela veio também, para apoio da administração, uma burocracia que se mantém até os dias de hoje. Essa burocracia que se instalou em 1808, obviamente, não são as mesmas pessoas, mas ela criou um vínculo com a terra que nós vemos em muitos governos que nós temos por aí afora. Se a gente for fazer uma visão pregressa de como certas pessoas que estão aí hoje no poder, nós vamos ver que tem uma ligação longínqua com pessoas que chegaram aqui junto com a família real. Parece mentira, mas isso daí são fatos constatados. Bom, essa questão da monarquia ficar na época da nossa independência, porque quando o Brasil foi independente, como eu falava, as outras nações da América do Sul, seja Argentina, seja Uruguai, Paraguai, elas foram se separando, se tornando independentes e ao mesmo tempo república. E nós não. Vejam que, se nós formos consultar os nossos compêndios ativos de história, tem as palavras sábias de Dom João VI se dirigindo a Dom Pedro, em que ele diz, Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, vejam bem, ele já pressentia que seja para ti que me há de respeitar e obedecer do que para algum aventureiro. Então, ele já pressentia isso. Essas palavras foram proféticas. E a independência veio. E Dom Pedro fez o quê? Dom Pedro ficou, foi ele que fez a independência e manteve assim a família real no poder aqui no Brasil. Tanto isso é verdade, essa necessidade, que quando começaram na Assembleia Constituinte a ter divergências quanto ao futuro do país, Dom Pedro fez o quê? Ele otorgou a primeira carta do Brasil. A primeira Constituição Brasileira foi otorgada em 1824. E lá instituía que o regime seria o regime monarco. Então, a independência, ela se fez, mas se fez monarquia. Isso aí teve uma grande vantagem que evitou um salto repentino num país da imensidão que era o Brasil. O Brasil não tinha os tamanhos reduzidos dos pais vizinhos. Mas ele, num país grande como o nosso, se houvesse um salto brusco de regime, fatalmente nós teríamos problemas seríssimos para consolidar essa independência. Mesmo assim, ainda durou algum tempo para se consolidar. o Brasil, ele rodava todo em torno do Rio de Janeiro, que era a capital. Bem, essa monarquia também, ela conseguiu uma proeza, porque ela juntou os princípios conservadores que a monarquia trazia com já com ideias de liberalismo. E aí, se fez uma monarquia representativa. Essa foi a solução política encontrada na época. E, prosseguindo os movimentos de tentativa de colocar no Brasil uma república, nós vamos ter a Confederação do Equador, lá em Pernambuco, foi a tentativa de criar o Nordeste uma república que é, na verdade, uma extensão da Revolução Pernambucana de 1817, que tinha também as mesmas vontades, as mesmas tentativas republicanas, vamos dizer assim. Essas ideias todas, elas vinham da Europa, vinham da Europa, vinham dos Estados Unidos, e vinham tentar, visejar aqui. Conseguiu no restante da América, mas aqui estava se tornando mais difícil. Em 1831, há a abdicação de D. Pedro I para D. Pedro de Alcântara. Por quê? Houve um problema político dentro do Brasil, e aí tem um ponto que eu quero ressaltar, porque é a primeira vez, declaradamente, que as forças armadas, mais fortemente o exército, se coloca ao lado do povo. Porque foi feita uma substituição dentro do parlamentarismo que nós tínhamos aqui, do Ministério Popular, pelo Ministério dos Marqueses, e tendência, pelo próprio nome diz, altamente elitista. E, nessa confusão que aconteceu, as forças armadas, através da família dos irmãos Lima e Silva, se colocou do lado do povo. E a solução encontrada por D. Pedro foi justamente abdicar em favor de seu filho. E o que ele faz? E aí, o Brasil chegou-se, naquela época do Império, pela primeira vez, de uma maneira muito forte, a uma experiência republicana. porque D. Pedro, na época, D. Pedro II, o futuro D. Pedro II, tinha cinco anos, e foi necessário que se deixasse o regente tomando conta do Brasil. Isso aí era constitucional. E previa-se a uma regência trina, que seria eleita pelo Legislativo. E assim foi feito, primeiro, uma regência trina provisória, e, posteriormente, uma regência trina permanente. E depois, por um ato, um ato adicional de 1834, os liberais conseguiram impor uma regência uma regência una. Vejam, nunca esteve tão perto a República do Brasil antes da sua proclamação. Por quê? Porque era eleito um representante, um chefe de Estado, esse chefe de Estado era, na verdade, que hoje é um presidente da República. ou um primeiro-ministro, que fosse. Então, essa aí foi a chamada experiência republicana no Brasil regente. Certo? Bom, essa nossa regência, essa nossa experiência republicana, ela terminou com o golpe da maioridade. Como a coisa começou a ficar difícil, e as forças políticas não chegavam a acordo, foi feito, foi declarada a maioridade de D. Pedro II, que passou a governar há então com 14 anos, claro, com o apoio político de outros políticos que iam levar adiante o projeto de nação nossa. Não podemos nos esquecer, Brasil já independente. aí cabe uma colocação a respeito do que eu não falei até agora, a economia. O Brasil vivia, estamos agora já dentro do Segundo Império, o Brasil vivia economicamente às custas do café. A cafeicultura era o ciclo dominante econômico no Brasil. e esse ciclo de café era todo calcado em cima do escravo e em cima do Vale do Paraíba. Daqui saía a busca de divisas para o país e saía nos idos da segunda metade do século XIX. Então, o Brasil vivia em cima da escravidão e vivia em cima do café. Acontece que isso aí vai trazer consequências muito sérias lá para a proclamação da República. Vai ser a causa longínqua, se é que é tão longínqua, da proclamação da República. Outras tentativas estavam ocorrendo, como aconteceu com a Revolução Farroupilha, que durou muito tempo no Sul, que, na verdade, apesar de ser ter esse nome Farroupilha, um nome que remete à classe menos abastada, na verdade, ela foi executada, não é o motivo agora da nossa conversa, mas era executada pelos grandes produtores de charque do Sul. Então, era um movimento de certo modo elitista também. Nem Mauá conseguiu ter grande sucesso em mexer com a economia, mexer até com a política, apesar de ser o grande introdutor do progresso no país. Por quê? Porque a elite, ainda aquela elite que veio com a burocracia de 1808, ela tinha medo de que a industrialização do país viesse a interferir nos seus ganhos. Vejam como a coisa, era difícil a consecução da República. Vejam que nós estamos discutindo, por que tardou a República no Brasil. O Brasil vivia também, é bom que se coloque aqui, o chamado parlamentarismo às avessas. Vamos ver que nós estamos comentando a respeito do que era a economia. E como é que a política, é que a política caminha em paralelo com a economia. Se nós pegarmos os quatro campos do poder, nós vamos ver que esses dois campos, o econômico e o político, eles caminham lado a lado. O parlamentarismo às avessas tinha esse nome, porque se nós pegarmos o parlamentarismo tradicional, tem uma eleição, o partido vencedor, ele vai escolher seu primeiro-ministro e que vai governar. No parlamentarismo que o Brasil tinha à época, o rei, o monarca, ele escolhia um primeiro-ministro, normalmente uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa que tinha, teoricamente, um domínio político sobre outras, e ele escolhia, ele escolhia o seu ministério. Por isso eram as avessas. Então, aí, ele ia colocar, obviamente, o partido que mais lhe convinha. Por isso eram as avessas. Não era o partido vencedor. Muitas das vezes não foi o partido que tinha mais deputados, por exemplo, mais senadores. Então, por isso, as avessas. E aí, nesse parlamentarismo, veio a grande nuance diferente, as eleições, elas não eram ainda eleições democráticas, como nós temos nos dias atuais. Eram eleições censitárias, ou seja, eram aqueles que tinham dinheiro, que tinham poder econômico, que compravam títulos, compravam votos indiretamente. Era assim que essas pessoas tinham mais votos, uns mais do que outros. Veja que de democrática não tinha nada, que vai servir, inclusive, de bandeira para a república. A busca da democracia, fazendo uma ligação, até certo ponto, espúria, espúria de que a monarquia não comportava democracia, quando isso não é verdadeiro. Era em cima dessa questão das eleições censitárias, em cima do poder do dinheiro para comprar votos, e coisas desse tipo. Bem, então nós vamos ver que as eleições não democráticas levam à criação da bandeira republicana. E aí, nesse contexto também de meados do século XIX, nós vamos ter que falar da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a Guerra da Triplice Aliança, ela, juntamente com o Manifesto Republicano, ela termina em 1870. Então, veja que esses dois fatores, eles são decisivos para, junto com o abolicionismo, chegar à proclamação da República. Os militares que foram à guerra até então, eles eram meio que detratados pelas elites. Então, eles foram lá defender o país, tiveram sucesso, mas não tinham o devido reconhecimento. Isso daí acarretou num desgaste do poder político perante os militares. e, de certo modo, os militares se insurgindo contra a ordem política vigente. Ao mesmo tempo, lá no Iutu, surgiu o Manifesto Republicano, que era justamente a institucionalização da ideia de república dentro do Brasil. Até de uma forma errada, porque a ideia que surgiu foi de que se teria necessidade do federalismo. São Paulo que agora tinha o poder econômico, e eu já explico o porquê, ele queria também o poder político, que estava ainda no Vale do Paraíba. Aí vai entrar o café novamente em ação, porque quem dava o poder econômico era o café, e o café era produzido originariamente no Vale do Paraíba. Por isso, a região do Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba, estava em torno da corte, e era ali que residia a captação das divisas. Entretanto, as guerras de unificação da Alemanha e da Itália fizeram com que viesse para o Brasil imigrantes alemães e italianos, que foram se colocar, principalmente os italianos, no interior de São Paulo, no oeste de São Paulo, região de Itu, Sorocaba, e aí se criou nessa região plantações de café e os produtores descobriram que a mão de obra remunerada era muito mais rentosa, ela produzia muito mais do que a mão de obra escrava. Naturalmente, eles cresceram e o Vale do Paraíba caiu. Só que o Vale do Paraíba é que dava sustentação à monarquia vigente. Eu estou com isso querendo fazer o elo que vamos levar a empurrar ou a puxar, como queiro, a república para junto da nossa nação. Bem, dentro do exército já tinha se manifestado há algum tempo o ambiente ebolicionista. inicialmente com certas homenagens que foram prestadas por organizações militares a, por exemplo, um jangadeiro que fazia transporte de escravos fugidos. Ele recebeu uma homenagem dentro do exército. Mas o mais incisivo de tudo foi quando em 1887 o marichal de Odoro externando um desejo da classe militar levou ao imperador o desejo que as forças armadas do exército não fossem mais empregadas como capitão do mato. O que eram os capitães do mato? Eram aquelas pessoas encarregadas de buscar os escravos foragidos. Então, aí nasceu essa ligação mais clara do exército com o movimento abolicionista. E isso daí foi feito pelo Odoro, então presidente do clube militar. Então, pela primeira vez no cenário nacional apareceu o clube militar como um agente de defesa de causas nacionais. Um agente interventor em grandes causas nacionais como é até os dias de hoje. É essa a grande característica do clube. Eles vão ver que começa com a abolição e se consolida com a proclamação da república essa vocação de ser um clube de viés político. Nasceu com viés político. Embora nos dias atuais tenham viés social como a maioria dos clubes, ele se não foi o único, foi um dos únicos clubes a nascer politicamente. Essa é a grande gênese do clube militar. Então, isso daí se deu dentro do movimento abolicionista. Para nós chegarmos mais perto da república nós vamos ver que ela nasceu de três questões principalmente de duas questões a religiosa e a questão militar militar vamos deixar a abolição como é a terceira né atuando firmemente contra a monarquia. A questão religiosa que nós não vamos descer a detalhes aqui agia no campo psicossocial. Vocês imaginem no século XIX a força da igreja dentro da nação e imaginem o que é a igreja contrariada. outra questão como eu falei da abolição é os proprietários de terras eles estavam tremendamente incomodados com a situação da perda do poder econômico que estava indo para São Paulo já estava em São Paulo então isso aí também se colocou contra a monarquia e por fim o exército que tinha em toda a sua estrutura pessoas incomodadas com aquela situação que nós já abordamos de que não eram reconhecidos dentro do seu pensamento pelo menos condignamente dentro do papel que exerciam dentro do país. já estava dentro da sua índole a visão de que o campo militar ele é importante na estrutura total do país nós temos na época quatro campos que era o psicossocial a índole do povo como o povo estava como o momento do povo o campo econômico o campo político e o campo militar são os quatro campos do poder hoje em dia temos mais a ciência e tecnologia mas na época não era inventada dessa hipótese então o campo militar também estava contra a monarquia vejam que era muita força contra o regime até então vigente e nós vamos passar agora a fazer a análise do nosso clube militar da casa da república porque se chama casa da república nesse contexto todo então como disse havia uma tendência das elites de aniquilar praticamente os militares as forças militares e isso daí nós vamos notar que o exército estava envolvido desde lá de quando D. Pedro saiu em 1831 e deixou o Brasil nas mãos dos regentes com seu filho herdeiro D. Pedro de Alcântara e naquela época o exército já se colocou junto com o povo isso é um ponto a ser exaltado durante o segundo império foi e nasceu dentro daquele regime em que o dinheiro se impunha a guarda nacional o que era essa guarda nacional? é aí que vai surgir que hoje em dia se fala ainda muito no nordeste os coronéis que não eram coronéis de carreira é que compravam a sua patente compravam seus títulos e montavam a sua guarda nacional então veja que uma outra força foi criada paralela à força do exército e essa força por ter ser movida por dinheiro ela tinha muito mais apoio do que as forças armadas de carreira o exército então tem aí na guarda nacional um instrumento adversário um instrumento aristocrático porque ele vinha de elite que se surgia vez por outra quanto a força terrestre sem chegar à confrontação é de se ressaltar que em 1881 nasce desde que nós estamos fazendo um certo flashback nasce o diretório militar dentro da irmandade da Santa Cruz dos militares isso é 1881 é a primeira vez é a primeira reação que os militares apresentam ao cerceamento que sofriam isso é muito importante isso aí foi conduzido por Diodoro foi conduzido por Sena Madureira foi conduzido pelo Barão de Alagoas Barão de Alagoas então são os mesmos que depois de seis anos iriam fundar o clube militar então vejam bem esse diretório se prestou a ser a primeira a primeira reação dos militares politicamente falando ao que acontecia no Brasil Diodoro Sena Madureira e o Barão de Alagoas entre outros começavam a tecer ali a fundação do clube militar que vai se dar logo depois a questão militar ela andou em paralelo com a fundação republicanista com a criação republicanista então enquanto está ocorrendo na questão militar estava também os republicanos se introduzindo nos quartéis a ideia republicana ela acabou dominando os quartéis e a classe militar se politizou a notícia inclusive de um grêmio secreto em Botafogo com a presença de Hermes da Fonseca tinha também um tenente Tomás Cavalcante que ele era o grande fomentador de reuniões seja em casa de oficiais seja em teatros e até mesmo dentro da biblioteca do exército e é ele justamente que vai depois de várias confrontações de várias armações de reuniões levar depois de uma delas a notícia a de Odoro da possibilidade de criação de um grêmio ou de um centro que viria a ser o responsável por esses movimentos agora não mais de militares mas também de republicanos dentro das forças armadas e assim estava nascendo o clube militar já existia antes do clube militar o clube naval o clube naval ele nasceu na verdade como o clube da marinha em 1870 logo após o termo da guerra da tripos e aliança e depois transformou em circo da marinha em 1884 e no mesmo ano se tornou o clube naval que tinha uma conotação unicamente cultural não era política ele existia na praça da constituição número 43 por que eu cito esse endereço porque foi dentro do clube naval que começaram a acontecer as reuniões do novo clube da cidade que era o clube militar então a instituição clube militar nasceu dentro do clube naval e ali começaram a ter suas reuniões uma primeira reunião que já demonstrou que a vida política da nação era o grande objetivo que era não só do clube como também dos militares em si e o clube é desse período de 1800 e o período que antecedeu a proclamação teve atuação muito profícua do Sena Madureira ele se dedicou a que? a mostrar o que era o clube a mostrar os problemas da nação e principalmente junto à imprensa então esse movimento que até de certo modo decaiu um pouco a função do clube mas quando chegou no ano de 1889 tomou uma força muito maior então no dia já no finalzinho que precedia a proclamação no dia 5 de novembro há uma reunião para a inclusão de mais sócios no clube já avisando a Assembleia Geral que essa é muito importante dia 9 de novembro de 1889 aonde 116 sócios entre pessoal da Marinha e pessoal do Exército se reuniram e decidiram pela proclamação da República então a proclamação da República ela teve a sua gestação a sua criação dentro do clube militar há historiadores inclusive que asseveram que a ata da reunião de 9 de novembro da Assembleia de 9 de novembro de 1889 ela é inclusive a certidão politicamente falando é a certidão de nascimento da República Brasileira e aí fica mostrado para todos qual o papel determinante que o clube militar teve naquele momento para a proclamação porque o Benjamin Constant que presidiu a Assembleia que de Eudoro estava doente ele recebe a incumbência de fazer tudo que fosse necessário pelo bem da nação brasileira e é o que ele faz levando a que seis dias depois fosse proclamada a República cair já com Diodoro ainda aduentado comandando as ações com a sua figura de líder que restara ao Brasil depois da morte de Osório e de Caxias a minha ideia aqui então foi até esse ponto não falar da proclamação em si mas de como nós chegamos nessa proclamação espero que tenha sido do agrado de todos